Com investimentos equivalentes a 2,8% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país, o Brasil só aplica menos em infraestrutura do que países da África subsaariana, o que nos deixa na posição número 116 no ranking mundial de investimentos nesta área. Estes números foram apresentados pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles, durante um seminário sobre infraestrutura na América Latina e Caribe, realizado na capital paulista. A saída para reverter este quadro, segundo o ministro da Fazenda, é atrair investimentos da iniciativa privada. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também participou do seminário e explicou os motivos da preferência e do apoio do governo aos investimentos privados em infraestrutura. Atende a vários objetivos. O primeiro dele é suprir uma falta de recursos públicos para realizar este investimento. Mas, além disso, você tem ganhos de eficiência na gestão dessa infraestrutura, melhora a qualidade da infraestrutura, melhora a gestão dos investimentos na infraestrutura e você tem um efeito secundário que é, por demonstração, por comparação, você melhora a gestão pública em áreas de infraestrutura semelhante. Diogo Oliveira também falou aos participantes do seminário sobre o trabalho do governo para incentivar e dar suporte técnico-administrativo para que estados e municípios privatizem e concedam serviços em empresas hoje mantidas pelo poder público. Isso vai trazer mais transparência e, principalmente, você vai ter mais comparabilidade, você ter uma padronização dos processos para que não haja, digamos assim, regras que sejam desfavoráveis ao setor público ou ao setor privado. Mas para que os investimentos privados venham para o Brasil, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou a necessidade do ajuste fiscal com a aprovação das reformas apresentadas pelo governo federal, principalmente a da Previdência. Com a aprovação das reformas, com a estabilização da inflação, etc., é um processo de poucos anos para nós termos o início e a implementação das construções e infraestruturas. Nas contas do Ministério da Fazenda, com as mudanças feitas no projeto de reforma da Previdência até o momento, o Brasil vai economizar R$ 620 bilhões nos próximos 10 anos, quantia equivalente a 75% do estimado inicialmente pelo governo. De acordo com Henrique Meirelles, isso já era esperado e aceitável, mas para ter efeito, a proposta não pode sofrer mais alterações. Resumo, a reforma da Previdência é fundamental. Número dois, o projeto como está, ele assegura isto, não pode ser fundamentalmente alterado daqui para frente, algo que modifique muito este percentual que descrevemos. Obrigado. Obrigado.